Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus, Redentor, do Universo, Senhor, Verbo eterno do Pai. Vos da luz invisível, que dos vossos remidos, vigilante cuidais. Vós, artista do mundo e de todos os tempos, o sinal divisor. No silêncio da noite, renovai nosso corpo, que lutando cansou. Afastai o inimigo, vós, que os fundos abismos destruís, ó Jesus. Não consiga o maligno seduzir os remidos pelo sangue da cruz. Quando o corpo cansado, for de noite embalado, pelo sono e a calma. De tal modo, adormeça, que ao dormir nossa carne, não cochile nossa aula. Escutai-nos, ó Verbo, por quem Deus fez o mundo, e o conduz e mantém. Como o Pai e o Espírito, vozeirai sobre os vivos pelos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem habita o abrigo do Altíssimo, e vive a sombra do Senhor onipotente. Diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas defender-te. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia. Nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta o meio-dia. Podem cair muitos milhares ao teu lado, podem cair até dez mil à tua direita. Nenhum mal há de chegar perto de ti. Os teus olhos haverão de contemplar o castigo infligido aos pecadores. Pois fizeste do Senhor o teu refúgio, pois fizeste do Senhor o teu refúgio, e no Altíssimo encontraste o teu abrigo. Nenhum mal há de chegar perto de ti. Nem a desgraça baterá a tua porta. Pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Há verão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir em alguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes. Pisarás sobre leões e outras feras. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo, e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo, vou conceder-lhe vida longa e dias plenos. E vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Verão a sua face e o seu nome estará sobre suas frontes. Não haverá mais noite, não se precisará mais da luz da lâmpada nem da luz do sol. Porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles e eles reinarão por toda a eternidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quando velamos, guardai-nos também, quando dormimos, nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz, aleluia. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor, pois meus olhos virão vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Amém. Uma luz que brilhará para os gentios, e para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também, quando dormimos, nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Aleluia. Visitai, Senhor, esta casa, e afastai as ciladas do inimigo. Nela habitem vossos santos anjos, para nos guardar na paz, e a vossa bênção fique sempre conosco. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila, e no fim da vida uma morte santa. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite. Amém. 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 Amém.